Olá pessoal que segue meu canal, hoje veremos a nova Lorde Tristana, a artilheira Yordle. Você vende protetor de ouvido também? A grandiosidade vem em diferentes tamanhos e formatos, assim como prova essa diminuta Yordle e seu canhão. Em um mundo de plena desordem, Tristana se recusa a recuar de qualquer desafio. Ela representa o ápice da proficiência marcial, bravura resoluta e otimista sem fronteiras. Para Trist e sua arma, a Boomer, cada missão é uma chance de provar que heróis existem mesmo. A fogueira que erpitava espalhando um calor aconchegante por toda a clareira da floresta. Tristana, deitada de costas e fazendo sua mochila de travesseiro, observava um cometa rasgar o céu estrelado em traço brilhante. Os pontos de luz brilhavam, acompanhados pelo couro das folhas de carvalho e vidoeiro. Os humanos gostavam de dar nomes aos desenhos formados pelas estrelas. Ela havia visto alguns em um velho livro do laboratório de Remerdinger, mas decidiu que seria mais legal inventar os próprios nomes. Você pode ser o texugo reclamão, disse ela, com o indicador levantado em direção a um grupo de estrelas. E você, um mudalheiro descarado. É, bem melhor do que nomes chatos como a guerreira ou o defensor. De qualquer forma, já nem lembro onde estes estavam mesmo. Seu estômago roncou. Fazendo com que ela se sentasse, a fome ainda lhe era algo surpreendente. Apesar de ter aventurado-se além de Bendépolis mais tempo que qualquer um de sua espécie. Um par de peixes no espeto defumados sobre as chamas. Seu aroma fazia garoto e ordo salivar. Ela os havia pescado no riacho ao oeste de seu acampamento com um único e especialmente preciso disparo feito com seu canhão. Nada mal para uma atiradora, disse ela na ocasião. Pena que não havia ninguém lá para ver. Curvou-se sobre o canhão detalhadamente esculpido em andemadeira. Uma arma que qualquer um falaria que é grande demais para uma menina da sua estatura que consegue sequer carregar. Quanto mais atirar. Último que fique com suas arabatanas, né Boomer? Ela perguntou ao canhão. Eu prefiro atirar com algo que tenha mais pegada e tá tudo certo. A fogueira voltou a estalar em seu círculo de pedras, soltando chamas. Graças a pitada de pólvora que ela jogou na brasa para dar a partida. Ela sabia exatamente o quão pouco era necessário usar após sua primeira experiência. Tal ocasião nas terras altas lhe custaram um par de sobrancelhas. Às vezes era difícil se lembrar de como as coisas eram diferentes no mundo dos humanos, comparado com seu lar. Decidiu que os peixes estavam prontos, deslizando um deles do espeto para cima de um prato de madeira que tirou de sua mochila. Ela tirou um par de talheres de seu embrulho em folheque e cortou em fatias. Poderia até estar em uma missão, mas isso não quer dizer que ela teria de comer como uma selvagem. Encheu a boca de peixe, saboreando-o com calma e lambendo os lábios de satisfação. A comida dos mortais era normalmente inçosa, comparada com a imensidão de sabores a qual eu estava acostumada. Mas o peixe desta parte do mundo, ela havia ouvido o que se chamava Ionia. Não era nada mal. Talvez fosse a magia saturando cada elemento de seu horizonte, que os deixava mais saborosos. Tristan não viu um galho se quebrando. Um dos muitos que ela deixou ao redor de seu acampamento. O som e o tipo de graveto lhe diziam exatamente o qual longe estariam os humanos e de que direção estavam vindo. Tem mais peixe aqui se estiverem com fome. Disse ela na direção do barulho após limpar a garganta. Um casal surgiu da floresta à sua frente. Ambos altos e magros. Suas mãos trêmulas e os olhos frios não pareciam amigáveis. Mas ela ainda estava aprendendo a ler expressões humanas e foi ensinada a sempre ser gentil. Os idiomas humanos tinham tão pouca sofisticação que ela se perguntava como sequer conseguia se comunicar. Muito agradecidos, velhinha. Mas não estamos com fome. Disse o homem dando um passo à frente. Velhinha? Indagou a Yordle com um sorriso indignado no rosto. Eu estou na flor da idade? O homem piscou. Ela viu que talvez fosse uma feição perplexa em seu rosto. Ah, velhota está maluca. Disse a mulher que olhava a Yordle pelo canto dos olhos. Como se não estivesse certeza do que estivesse vendo. Seja lá o que fosse, certamente não era sua forma verdadeira. Vocês têm certeza que não querem um pedaço de peixe? Perguntou novamente Tristana, dando outra mordida. Tá bom, João. Temos sim, confirmou o homem. Mas vamos levar qualquer moeda que tiver. E essa sua arma também. Creio que vá valer um bocado em um leilão. Você quer roubar meu boomer? Disse Tristana, sentindo algo se movimentar pelos flancos. Assim, acho que não vai rolar. Não? Você está sozinha. Nós estamos em dupla. Disse o homem. Além disso, somos maiores que você. Tamanho não é documento. Respondeu a Yordle. E vocês estão em quatro, não em dupla. Então, por que você não pede para os outros dois ladrões aparecerem? Quem sabe eles estejam com fome? A mulher sacudiu a cabeça. Foi o que ele disse. Estamos sozinhos. Ah, qual é? Reclamou Tristana. Que tipo de patrulheiro você acha que eu seria se não soubesse que vocês têm dois comparsas escondidos e apontando arcos e flechas para mim nesse exato instante? Vocês vieram do norte e se separaram a cerca de cem passos daqui. Tem um homem gordo à minha esquerda e um mancã na minha direita. Seus ouvidos são bons para alguém tão velha. Disse o homem. Já falei que não sou velha. Respondeu Tristana. Eu até que sou bem jovem para um Yordle. Boque aberto e espantado, o homem finalmente a via entendendo sua verdadeira natureza. Finalmente, uma expressão que ela não tinha problemas em decifrar. Tristana se agachou e rolou para o lado no mesmo instante que um par de flechas emplumados cortaram o ar. Elas rasgaram o ar inofensivamente enquanto ela empunhou o boomer e fez um disparo. O tiro furou os arbustos à sua direita, rendendo-lhe um grito de dor como recompensa. Decolar! Gritou a Yordle, saltando em direção à árvore mais próxima para ter uma visão. Ela aterrissou em um galho na metade da sua altura. Outra flecha em direção, prendeu-se com ruído seco no tronco. Pouco mais de um palmo de sua cabeça. Ei! Até que você é rápido para um humano! Fez enquanto abria o casco do canhão e o enchia de munição. Saltou novamente para outro galho ao ver o arqueiro saindo dentro de uma mata. Gordo! Só para deixar as coisas mais fáceis. Ela deu um salto mortal para outra árvore e fez mais dois disparos. Ambos os tiros acertaram as coxas carnudas do homem, fazendo com que caíssem em prantos e disparando a flecha em direção ao céu. Ah, não seja chorão! Disse ela entre risos. Pegou só de raspão. Tristana aterrissou próximo à fogueira, bem no momento que os dois primeiros humanos desembanhavam suas espadas. Pareciam ser rápidos para os padrões humanos, mas para ela eram gigantes e desajeitados. Tá na hora de dar a volta por cima! Gritou ela, descarregando o resto do barril de Boomer em um poderoso disparo no chão. Ela voava sobre suas cabeças, gritando plenamente enquanto descrevia um arco no ar e recarregava ao mesmo tempo. E coxeteou no tronco de outra árvore e voltou ao chão, gargalhando, aterrissando bem atrás dos vigaristas. BUM-CA-BUM! Mais dois disparos e ambos os humanos gritaram de dor por terem sido atingidos na retaguarda. A mulher caiu de cara no chão, estapeando a calça cuja pólvora fazia reluzir. Acabou por levantar e se fugir entre a mata, com a traseira das vestes em chamas. O homem se retorcia, após ter caído no chão, mas tentava fugir ao ver que ela recarregava o canhão. Ela fazia gestos com as mãos, provavelmente acreditando que se veriam de alguma proteção mágica. Você não é velha nenhuma! Disse ele, assustado. Bom, não foi por falta de aviso, respondeu ela, franca. O homem abriu a boca para responder, mas foi atingido pela flecha que o homem gordo disparou ao céu antes que pudesse falar. Ela se enterrou em seu peito com um baque, deixando-o prostrado com feições de intenso incômodo. Os outros bandidos se arrastavam em fuga, o mais rápido que seus membros feridos lhe deixassem. Ela os deixou ir embora, sorrindo de bochecha a bochecha, enquanto apanhava seus pertences apagando a fogueira em seguida. Eu só queria jantar e ter uma noite tranquila, disse a si mesma, mas acho que deixar estes bandidos sem causar problemas de novo tão cedo não é nada mal. Tristana prendeu o boomer sobre o ombro e batão em retirada, assobiando uma canção animada, enquanto procurava mais estrelas para dar nomes. E essa foi a lore de Tristana, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, veja a lista de produção top curiosidades para mais curiosidades. Ou veja a lista de lords para mais lords. É isso aí, vídeo de todos os dias. Nós vamos nessa merra. Tchau.